Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Otus Zenora Include do nosso Desafio do 100k e, bom, um pequeno probleminha de estresse porque provavelmente eu aumentei pontos demais dos duplicantes e agora eles estão com moral baixa, então pra gente sair desse esquema de moral baixa, a melhor coisa que eu posso fazer no momento é fazer um restaurante pros duplicantes comerem, eu medi aqui mais ou menos, deixa eu acabar isso aqui, eu medi aqui mais ou menos e a altura que eu vou deixar isso aqui vai ser com 3 de altura, ou 4, ou 3, 4, tá com 4, vai ficar com 5 aqui, tá com 3, vai ficar com 6, eu consigo dividir, nossa, tá horrível isso aí, tá, na pior das hipóteses eu posso plantar uns cogumelo ali embaixo, depois que eu aquecer essa área aqui dentro eu posso plantar uns cogumelo, vai ficar com 3, eu deixo com 2 aqui, posso plantar uns cogumelo ali, eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó, eu consigo deixar aqui com 3, vou fazer isso aqui, ó, aqui eu preciso plantar o caniço, então eu tenho que ter pelo menos 3 de altura, eu usar aqui pra plantar cogumelo tem que ter 2 de altura e sobra 2 de altura pros duplicantes comerem, é o que eles precisam, eles não precisam mais que isso, de altura, vai ser isso mesmo, vou fazer assim, vem até aqui, e aqui vai ser o meu limite da base. A distância aqui, por coincidência, bateu certinho aqui, né, eu nem olhei, mas bateu certinho aqui a altura. Deixa eu ver, é, aqui é isso mesmo, só que essa porta tá no lugar errado, vou montar ela. Eu coloquei pra acelerar eles pra construírem os banheiros aqui, mas eles estão de sacanagem, né, estão enrolando aí. Vou escavar um pouco isso aqui também, pegar mais comida, né. Coloquei 2 duplicantes agora na cozinha, a Ieda continua cozinhando ali normal e o... acho que, se eu não me engano, acho que o Marabese tá cozinhando também, deixa eu ver aqui. É o Marabese que tá ajudando na cozinha, então eu vou colocar o próximo ponto do Marabese em cozinhar, e aí ele ajuda a Ieda. Agora os dois podem trabalhar na churrasqueira, então eles ficam alternando aqui entre os compactadores microbiano. E aí, beleza. Então esse aqui vai ser o meu limite da base. Eu vou isolar essa área ali em cima com 2 de altura. Nem fazer isso aqui. Uma pesquisa de alguma coisa. Estava pesquisando... Ah! Estava precisando transporte de sólidos já. Agora eu posso fazer as pesquisas... Estou livre, né, para pesquisar aqui. Então vamos passar já para a próxima aqui. Essa escada aqui eu vou trocar ela, porque isso aqui... Vai ser assim. E no caso... Vai sair daqui de cima. Essa aqui vai ser a altura. E aqui eu planto cogumelos. Assim. É isso. Coloca aqui um... Coloca aqui... E... Ué, não colocou? Não fez o barulho? Enquanto não terminar os banheiros aqui, fica complicado, né? Continuar porque... Estou esperando essa água liberar aqui para eu poder aquecer essa área. Eu não sei se vai dar certo, né? Vamos ver. Espero que dê. Se eu fechar aqui, o que eu perco? Não perco nada, né? Não tem nada aqui. Então vou fechar. O que tinha mais era ferro aqui, mas eu já gastei todo o ferro daqui. Tavei aqui em cima. Então tem ferro aqui. Estava aqui. Estava aqui. E aqui dentro eu coloco um vasinho. Na entrada. Seis. Sete. Oito. Dez. Nove. Dez. Dez. Vinte e quatro. Vou trabalhar com vinte e quatro duplicante, eu acho, né? Um mapa desse tamanho. Que dá tranquilo, né? Para trabalhar com vinte e quatro duplicante. Tá, mas eu não me... É, dois. Quatro. Dez. Dez. Oito. Nove. Dez. Doze. Passo no meio aí, hein? É, quem tá estressando é a Jana, tá? Mas ela... Ela só... O estresse dela, a reação do estresse dela é vomitar, né? Tá tranquilo. Eu preciso terminar isso daqui, ó. Na verdade, eu poderia até aumentar isso aqui um pouco mais, porque isso aqui vai sair, ó. Não sei por que manter isso aqui depois. Mas eu preciso pelo menos agilizar o refeitório. Eu preciso agilizar o refeitório. Devedouro aqui dentro. É claro que não vai dar, né? Vou fazer isso aqui. E é, eu vou aumentar essa área aqui, ó. Isso aqui vai sair. Vou mexer nisso aqui. A altura aqui tá boa, mas... Vou mexer nisso aqui. Aqui. Calma. Aqui. Tem que tirar esse gelo poluído daqui de dentro depois. Olha o tanto de água que eu já tenho aqui. Eu nem preciso mais aquecer isso aqui. Isso aqui eu não preciso mais, ó. Já não tem mais necessidade nenhuma isso aqui. Cancelar isso aqui e tirar os fios. A ideia era aquecer a água que vinha, mas era porque eu ainda não tinha a refinaria de metais, né? Mas agora eu tenho a refinaria de metais. Boa, Marabese. Ah, não é o Marabese. É o Jefferson. A reação, o estresse dele é... Comilão. Ele me lasca, né? Vou matar essas mucuras aqui. Elas estavam escondidas, né? É... Veio o Dreco. Ovo de Dreco na impressora. Tem os dois ovos de cutia. Tá em 61%. Eu tenho que trazer as cutias pra cá. Isso que eu esqueço. Elas têm que chocar aqui dentro. Ok. Ovo de... Muito bom. Semente de seda não precisa, já tem. Tem até um duplicante aqui. É bom esse Katinga aqui, viu, mano? Ele não é ruim, não. O interesse dele é vestir traje. Ponte de toupeira, coruja da Nostra 7. É muito rápido. Acho que vale mais a pena pegar o Katinga do que... E agora, hein? Eu não tenho essas necessidades todas de comida. Minha comida tá baixa, mas não é um perigo. Esse duplicante é muito bom, cara. Não tem como deixar esse duplicante passar. Tô em dúvida agora. Ele é monocélia ainda, né? O Katinga é monocélia. Deixa eu pensar. Vou pegar, viu? Vou pegar. Esse aqui vai ser o Christian. Christian Snow. Quem não sabe, o Christian é responsável por estar tendo vídeos no canal, tá? Pra quem esqueceu aí, eu tô usando a placa de vídeo que ele forneceu pro canal, tá? É por esse motivo que tá tendo vídeos. Se não fosse ele, estaríamos até o momento sem. Eu acho, né? É... Suprir. É muito rápido ele. Então vamos alterar aqui as prioridades dele. É... Não, o André é beleza, tá certo. O Christian entrou agora. Ele que vai... Suprir. E armazenar a segunda. É... Vou colocar ele no suporte à vida e vou tirar o André do suporte à vida. Vou colocar o André na construção agora. Pra ele ajudar a Jana. Prioridade alta na construção. O Christian agora é suporte à vida e entregas, né? Eu tenho que construir aqui um armazenador. Eles estão machucados. Prioridade 9 aqui. Pra trazer a terra pra cá, pra ficar tudo pertinho aqui. A terra e o... Inclusive... Vou colocar o alto coletor aqui e ele mesmo já carrega, né? Aqui, ó. E aqui a gente baixa. Prioridade 8. E aí eu trago toda a terra que eu preciso pra cá. Tem mais fruto de Excelente aqui perto. Dois aqui embaixo. Tá difícil descer. É horrível descer construindo. Eu não vou pesquisar nada por enquanto, porque eu não tenho nada importante aqui pra pesquisar. Se eu não pesquisar nada, eu tenho uma mão a mais pra ajudar. Né? Que é a mão do Jefferson. Olha aí o Christian fazendo as entregas, viu? Ele é rapidão. Olha lá. O Jeff tá ajudando. Tá vendo? É uma mão a mais. Agora deixa eu trazer pra cá. Solo cultivável. Terra. Pimba. Todo mundo. Vai. Vai, vai, vai. 20 toneladas aí. Ok, baixa agora pra prioridade 8. E constrói isso aqui. E aí eu... É uma mão a menos, né? Pra ficar carregando terra, né? Agora. O próprio autocoletor aqui vai fazer isso. Peraí. Tem... Peraí. Tem um duplicante, sim, que consegue construir. Jaclemos. Por que o Jaclemos... Oh, 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 oh. O Jaclemos não pode, não. O Jaclemos, ele... Ah, Jaclemos. Meus parabéns. Muito bom. Ah, ok. Ninguém vai construir isso aqui por enquanto, não, gente. O Jaclemos, ele não pode. Nossa, pior coisa... Nossa, que besteira que eu fiz. Olha isso. Eu coloquei o duplicante responsável por construir os equipamentos de logística, não construtivo. E aí fica difícil, né? E aí ficou bem difícil agora. Mas tá bom. Pelo menos eu coloquei a terra ali do lado, tá tudo certo. Vou colocar um desodorizador aqui. Esse banheiro aí, como é que tá? Ó, essa aqui tá quase pronta. Subir essa prioridade aqui de novo. Tá gelada, hein? Apesar que nem tanto, né? Menos 14, menos 15. O meio da base aqui tá muito mais gelado. Por que 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 aqui tá tão... A temperatura tá tão amena aqui? Menos 4? Tá estranho, né? Menos 110, beleza. Bem estranho. Gente, enquanto vocês não construíram o banheiro, eu não posso colocar vocês pra construir o... A área aqui do refeitório. Vocês tão enrolando aí. E aí eu libero esse banheiro aqui depois. Essa água aqui... Interessante ela derreter aqui e ela é onde ela tava. Seria bem interessante. Ó, tá quase pronta aqui. Eu já posso até liberar, pra falar a verdade, viu? Eu já posso liberar isso aqui. Deixa eu puxar uma ponte aqui, ó. Pra colocar a primeira remessa de líquido. Rápido, antes que acaba a água que tá vindo. Estranho, a água não passou daqui. Aí, beleza. Agora esses banheiros aqui tá... Tá liberado. Lembrando que o chuveiro e o vaso sanitário, eles aquecem um pouco a água, tá? Eles geram, se eu não me engano, 250 unidades de aquecimento. Mas é muito pouco, tá? Não faz diferença nenhuma. Tá vendo? Calor, mais 250. E o chuveiro também, calor, mais 250. Ó, a pia não, tá? A pia não, a pia não aquece. Ó, a pia não aquece. E aí, André? Brincando aí de Tarzan, mano. Certo? E aí, agora tendo os banheiros separadinhos assim. Hum, peraí. Tá certo. Tá certo. É. Na verdade, eu queria mais um pouco de água aqui. Nesse sistema aqui, eu queria mais um pouco de água. Pra eles tomarem banho e já... O banho dá menos dois... Dá mais dois de... O banho dá mais dois de moral, né? Mais três de moral. Faz muita diferença eles tomarem banho. Muita diferença. Tá ótimo. Já deu bom. Será que eu posso liberar o Jefferson? Não, não posso liberar ainda não. Ele tá ajudando bem, ó. Ele tá construindo a pia aqui. O Jefferson tá... Olha a dor, pô. Já já dá pra começar... Dá pra contratar o Renato já. Já já a gente tem que contratar o Renato pra decorar a base. Como é que tá aqui isso aqui? Tá, tá derretendo legal. Tá mantendo uma temperatura bacana. A temperatura... Ó. Eu acho que o chuveiro tá com água aqui. Ele fica com um pouco de água armazenada. Mas ele só fica com cinco quilos. Em vez dele armazenar toda a água que ele usa, não. Ele fica só com cinco quilos. Não faz sentido nenhum. Mas beleza. Agora... Não tá bom ainda não, mano. Essa ponte aqui, ó. Aí eu consigo... Pronto. É, dormir eles dormem, tá? No alerta 10 aí eles dormem. Isso aqui... Trazer o ovo pra cá antes que eu esqueça. Aí, boa. É pra ter feito isso na primeira vez. Agora sim. Eu posso desmontar isso aqui. Trazer o ovo de cutia pra cá. Tirar tudo que tem de semente aqui dentro, né? Porque eu vou plantar caniço aqui. Sem... Não, semente não. Uma besta. Ovo de criatura. O que é que eu tenho? Aqui. Ovo de cutia. Tem dois, mano. Vai. E essa porta aqui também eu tenho que tirar daqui. Aqui já dá bastante moral já isso aqui. Só aqui dá mais cinco, né? Que são três do banho e dois do banheiro encanado. Já colocaram aqui já. Agora desmonta. Desmonta isso aqui. Tá preso aí, né, Jefferson? E aqui eu vou colocar um aquecedor, né? Preciso aquecer essa área aqui. Porque tem muito lixo. Eu vou ter que tirar esse lixo daqui de dentro pra trazer de volta só a semente de caniço. Muito lixo. Oito duplicantes. Dois, quatro, seis, oito. É... Não sei não. Esses quartos aqui nesse lugar aqui, viu? Que eu escolhi. Hum, agricultura. Já, já vou começar a usar, né? Mas ainda não. Ainda não. A larva do óleo vai morrer. Deixa eu colocar ela aqui. Ela vai entrar morrendo praticamente. Só que ela dá mais carne, né? Do que a bolha. A bolha dá menos carne. Então já entra morrendo já. Desse rango aí. Com a lâmpada aqui. Ih, já ia esquecendo. Tô esquecendo das lâmpadas, mano. Já esse troço daqui. Apesar que... É, se eu pôr a lâmpada aqui, eu consigo pegar tudo. Depois eu consigo colocar o coletor aqui em cima. Eu esqueci das lâmpadas. Aqui tá iluminado já, né? Por causa da... Mas eu esqueci de pôr as lâmpadas nos outros lugares. Beleza. Tem quanta de carvão. 13 toneladas. Ok. Tão tomando banho. Agora a moral dispara, né? Hum, dando por frio, hein? Tá dando, dando por frio aqui. É, a água aqui ainda tá 42 graus. 47, 44. Como é que tá a transferência de temperatura? É isso aqui, ó. Tá vendo? Esse é o problema. A água que fica parada dentro dos... Esse é o problema. O que eu posso fazer pra resolver? É, eu vou ter que deixar assim por enquanto. Ó, já já começa a derreter aqui, hein? Já já nada, tá? Menos 50 e pouco aqui. Menos 47. Mas vai derreter. Essa era a ideia mesmo, tá? Não escavar o gelo. Fazer com que ele derreta naturalmente. E agora, que planta que vai aguentar esse frio aqui? Nenhuma. Não vai dar pra fazer restaurante. A que aguentaria mais aqui seria a florosporo, né? Menos 15 a 240. Mas não tem o que fazer, mano. Pelo menos por enquanto não tem o que fazer. Tem que aquecer a base. Tem que começar o aquecimento da base já. Pra isso, eu primeiro preciso isolar ela. Tirar todo esse material... É... Bruto, né? Tá no chão. Gelado. Tirar daqui e jogar pra fora da base. Tamanho que vai ficar essa sala aqui, hein? Tem que tomar alguma de ouro. Tá certo. Dar um fiozinho aqui. Tuba. Tem que inibir aqui, né? Tirar o material gelado daqui de dentro depois. Eu vou plantar... Nossa, eu ia plantar cogumela e meti o bloco de horta hidropônica. Agora que eu me toquei. Tirar e colocar de novo. Aqui é gelo poluído. Tem que tomar cuidado. O banheiro tá pronto. Bom, priorizar aqui agora. Pra fechar logo tudo que tem pra fechar. Agora eu tenho dois construtores, né? Aqui eu vou transformar em quarto também. Então isso aqui sai. Desmontar. Desmonta essa maca. Desmonta essa maca. Tem. E atrás do plástico. Vamos abrir essas portas. Eita. Opa! Aê! Nice. Ok. Tem mais um, né? Tava um pouquinho de gelo, mas... É a vida. É. E não dá pra não querer não ficar escavando tudo, né? Opa! Você pediu, né? Gabrielzão. Acha que você foi. Tem que ser aqui uma outra área de... Ajaquei essa parte. Antes que eu esqueça, né? Agora sim. Isso aqui deixa desabilitado. Tá valendo alguma coisa? Vitória! Não adianta eu pôr essa planta aqui, mano. Montar isso aqui. Vou pôr uma geladeira logo. Pra trazer a comida pra cá logo de uma vez. A porcaria vai estar gelada mesmo. Então a comida vai estar congelada aqui um bom tempo. Deixa ele aquecendo aqui essa área. E agora sim. Agora o estresse despenca. Eu já tenho já o coletor automático. Aqui, ó. Pensador automático. Coletor não. Uma segurada aí, Jefferson. Dá uma segurada na pesquisa aí, mano. Só pegar... Essa aqui que ela é importante. Depois eu preciso dela logo mais. Vou colocar o álcool coletor aqui. Sensorzinho de duplicante. Será que eu posso manter essa luz acesa o tempo todo? Que vai ajudar a aquecer, né? Mas acho que aqui não tá frio. É, tá sim. Cancela isso aqui. A gente põe o sensor pra não aquecer, né? Não é nem pra não gastar energia. É pra não aquecer. É o costume. Não adianta eu querer plantar nada agora. Quanto falta pra esse ovo aqui? 28%. Isso aqui. Isso aqui. Volta aí de ponta. Na verdade, eu achava melhor desmolver. Lembrando que o pipe, ele só planta se tiver as condições adequadas pra planta crescer, tá? Então, tipo, se a temperatura estiver muito baixa, ele não vai plantar. Estresse despencando. Tudo certo. Estamos tendo os problemas de cano quebrando, né? Já era esperado, já. Tá quebrando. Não é porque a água tá ficando dentro do cano. Tá quebrando porque a água tá saindo congelada de dentro dos reservatórios, né? De dentro do vaso sanitário, da pia, do chuveiro. A prioridade é alta nessa aqui. Que aí não fica parada. Mas aqui, ó. Basicamente, o que tá acontecendo é isso aqui, ó. A água tá a menos 54. Aqui dentro. Quanto a água tá aqui dentro, tá de boa. Só que aí, quando liga o chuveiro, troca de água e a água sai daqui extremamente quente. O que que eu posso fazer? Eu posso mandar primeiro a água pra cá. O que que eu posso fazer? Eu posso mandar a água pra cá primeiro. Tiro esse loop aqui. E deixo toda a água ir pro caniço. Passo isso aqui. E removo Isto aqui. E aí só vai entrar água quente, bem quente agora nos banheiros. E vai ajudar a dissipar um pouco desse Desse calor que vem da água. Caramba, é uma paulada nesse cano aqui, hein. E pior que toda hora eu perco a água, né. Uma toupeirinha. Sete de construção. Já tenho dois construtores. Aquária, por enquanto não. Vamos pegar a toupeira. Já matado, né. Claro, né. 3k de carne aí. Vem pro pai. Quem vai ser o próximo aqui? Vai. Seria o Marabese, né. Não vai rolar, não. Porque o filho da mãe do Jaclemos não constrói. É água poluída aqui, ó. Onde vem essa água poluída? É água poluída. Estranho. Aí, ó. Meu reservatório de água. Que beleza. Seria melhor aqui eu dar prioridade pra cima. Eu deixo assim mesmo, separando. Vou deixar separando. Ao invés de pôr uma ponte pra dar prioridade, vou deixar separando. Ó, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. O refeitório tá pronto. Vê no próximo episódio. Vou colocar aqui pra tudo. Prioridade 9. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.